Olá pessoal, estamos de volta no canal, com mais um vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e no final do vídeo compartilhe com os amigos e deixe seu like, ok? Bom gente, hoje nós estamos com uma questão, a gente se aplicar por diário, do módulo 64, questão número 3, ok? A questão número 3 diz o seguinte, do sistema foto, de uma folha de papelão cujo formato é um quadrado de lado medido 2 metros, deseja-se recortar 5 discos circulares de mesmo raio indicados, é a figura quadrada de 5 discos circulares. Os 5 círculos têm o mesmo raio e 4 deles são tangentes ao lado do quadrado e tangente ao 5º círculo. A área da parte remanescente dessa folha em metros quadrados é a dote π igual a 3 metros. Então, nós temos aí 4 círculos, esses 4, e são tangente ao quadrado, né? Tangente é quando eu tenho a extremidade dele do círculo tocando a extremidade que eu tenho do quadrado, então, todos os 4 estão fazendo extremidade. E o 5º círculo é tangente aos 4, né? Está aqui, a tangência aos 4, ok? Aí a gente fala para adotar π igual a 3, então ele quer área remanescente. A área remanescente é quando recortamos os 5 círculos e sobra esse pedaço em branco, né? Esse pedaço em branco aqui é chamado de área remanescente, ok? Assim, ele dá as seguintes alternativas como resposta, né? A, B, C, D e E. Bom, para calcularmos a área remanescente, temos que conhecer em mente a área do quadrado, a diagonal de um quadrado e a área de uma circunferência, né? Então, assim, nós vamos traçar uma diagonal nesse quadrado e através dessa diagonal vamos ter algumas características referentes à diagonal e referente ao raio da circunferência. Então, aqui nós temos, traçamos duas diagonais, a diagonal E, F e a diagonal D, C, né? E dentro dessa diagonal, nós temos aqui o raio da circunferência, né? Então, aqui eu tenho R, R, R e R, né? Então, o raio da circunferência é dado por R, então eu chamei cada pedaço desse de R, né? Ok? Assim, pegando um ponto que eu tenho do centro dessa circunferência e traçando até a extremidade de quadrado, eu tenho um quadrado menor, ok? Vejam que aqui, essa outra figura que eu coloquei o R, então, esse raio é este mesmo raio que eu tenho aqui, ou seja, também é o mesmo que eu tenho aqui, então aqui eu vou ter um quadrado menor, ok? E a fórmula de um quadrado é dada por D igual a L, R de 2. Assim, o quadrado maior, que cada lado mede 2, essa diagonal de D até C é dada por D igual a L, R de 2. L é o lado que eu tenho do quadrado. Assim, essa diagonal de C, referente ao quadrado, é igual a D, 2 raio de 2. Então, como L é referente ao lado do quadrado, então eu vou substituir, vamos aplicar a diagonal, equivale a 2 raio de 2, ok? E da figura menor do quadrado de menor, chamando o lado do quadrado menor de R, que é referente ao raio também, né? Então, se eu for calcular essa diagonal, vai ser a mesma, então, se eu for só mudar a letra. Então, a diagonal desse quadrado menor é dada por D igual a R raio de 2. Então, eu tenho uma diagonal aqui e tenho uma outra diagonal aqui. Assim, essa diagonal de C é a soma da diagonal de 2 quadrados, né? Mais L, mais L, mais L, mais L, mais L. Assim, eu posso comparar a diagonal do quadrado com os dados que eu tenho da circunferência, ok? Assim, a diagonal, que é a diagonal do quadrado de C, ela é igual à soma dos 4 raio, aqui é a soma dos 4 raio, mais a soma da diagonal dos 2 quadrados, pequeno. Está aqui, R raio de 2, mais R raio de 2. Somando os 4 R, eu tenho 4 R, mais R raio de 2, mais R raio de 2, 2 R raio de 2, igual à diagonal que nós achamos, que é 2 raio de 2. Está aqui, 2 raio de 2, ok? Assim, nós vamos colocar em evidência, né? 4 R mais 2 raio de 2, mais 2 R raio de 2, igual a 2 raio de 2. Porque eu tenho R comum, e aqui eu tenho 2 e 4 comum, porque 2 é múltiplo de 4. Colocando evidência, eu tenho 2 R que multiplica 2 mais raio de 2, igual a 2 raio de 2. Então, 2 R vezes 2, 4 R, 2 R vezes raio de 2, 2 R raio de 2, igual a 2 raio de 2. Como aqui está tudo multiplicando, eu posso passar esse cara para debaixo do segundo mesmo, dividindo, né? Então, vai ficar 2 raio de 2 dividido por 2 mais raio de 2, ok? Então, vai ficar dessa forma. 2 R é igual a 2 raio de 2, dividido por 2 mais raio de 2. Como aqui eu tenho o número, mais a raio quadradão do número, ou seja, eu tenho que fazer radiciação, ou seja, eu vou multiplicar ambos pelo inverso do denominador, ok? Ou seja, eu vou trocar o sinal apenas. Isso é uma regra que existe na radiciação, né? Então, pega o repete, né? Nós temos aqui a fração 2 raio de 2 dividido por 2 mais raio de 2, vezes o inverso do denominador, né? Trocar pelo sinal do meio. Então, fica 2 menos raio de 2, dividido por 2 menos raio de 2. Então, quando eu multiplico duas frações, eu multiplico o numerador com o numerador, e depois eu multiplico o denominador com o denominador. Então, aqui vai ficar 2 raio de 2 vezes 2, menos 2 raio de 2 vezes raio de 2. E aqui embaixo, nós temos o produto da soma pela diferença, né? Lá em produtos notáveis, 2 mais raio de 2 vezes 2 menos raio de 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado menos raio de 2 ao quadrado. Isso é uma regra de produtos notáveis. Então, temos aí 2 vezes 2, 4, raio de 2, menos 2 vezes 1, que está aqui na frente, é 2. Raio de 2 vezes raio de 2, raio de 4, 2. Então, fica 2 vezes 2. Aqui embaixo, como eu falei, o denominador, eu tenho um positivo e outro é negativo, é o produto da soma pela diferença. Então, o produto da soma pela diferença é a mesma coisa que 2 ao quadrado menos raio de 2, ok? Isso é uma regra de produtos notáveis. Então, vai ficar 4 raio de 2, 2 vezes 2, 4, menos 4, 2 ao quadrado é 4. Esse cara aqui, como eu tenho raio de quadrado de 2 elevado ao quadrado, esse expoente, ele cancela com esse índice, né? Então, cancelando o 2 vem para fora, ok? Então, vai ficar 4 menos 2, né? Então, eu tenho 2R igual a 4 raio de 2 menos 4, dividido por 4 menos 2. Então, 4 menos 2 é 2. Aqui, eu fiz evidência, como 4 é comum, então, fica 4 vezes raio de 2, 4 raio de 2. 4 vezes menos 1, menos 4. 4 menos 2, 2, né? Então, 2R é igual a tudo isso aqui. Como aqui eu tenho 1, né? Ou seja, eu posso multiplicar meio pelos extremos. Então, esse 2 multiplica esse, e esse numerador multiplica o denominador que está embaixo do 2R, que é o 1. Então, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, R vai ser igual a 2 vezes 2, 4, né? E repete de cima, porque esse de cima aqui, eu multipliquei com 1, que está aqui embaixo. Então, vai ser ele mesmo, ok? Então, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Então, aqui fica R igual a 4, que multiplica raio de 2 menos 1, dividido por 4. Como aqui está multiplicando, né? O 4 está multiplicando raio de 2 menos 1, eu posso passar ele dividindo. Então, 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes raio de 2 menos 1 é raio de 2 menos 1, né? Então, o raio que eu estou procurando da circunferência, ele equivale a raio de 2 menos 1, ok? Através daí, vamos jogar dentro da forma do ciclo, né? Da circunferência e achar a área das 5 circunferências, ok? E depois diminuir pela área do quadrado, que a gente vai achar a área remanescente. Bom, a área remanescente, ela é a área do quadrado menos a área do ciclo, ok? A área do quadrado é dada por área do quadrado, então, como o lado é 2, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Menos a área do ciclo, como são 5 ciclos, é 5 vezes a área de um ciclo, que é πr². 2² é 4, né? π, ele falou que é de adotar π igual a 3, então, fica 5 vezes 3, vezes a R, que é o raio que encontramos, que foi raio de 2 menos 1. Tudo isso aqui elevado ao quadrado. Aqui nós temos um produto notável, né? Que é o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar 4, 5 vezes 3, 15, menos 15. Eu vou abrir conchete, porque o sinal que está aqui vai interferir aqui dentro do produto notável. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo, ok? Então, vai ficar 4 menos 15. O índice cancela com os poentes, então, fica 2. Aqui nós temos 2 vezes 1, 2, então, fica menos 2 raio de 2. 1² é 1. Então, somando aqui 1 mais 2, temos 3, né? Então, repete 4 menos 15, entre pochete, 3, 2 mais 1, 3, menos 2 raio de 2. Fazendo a distributiva, né? Nós temos menos 15 vezes 3, vai dar menos 45. Repete 4, menos 45. Menos vezes menos, mais, 15 vezes 2, 30. 30 raio de 2. Então, 45 menos 45 mais 4, né? Ou 4 menos 45, dá menos 41. Então, vai ficar 30 raio de 2 menos 41, ok? Assim, a alternativa correta que estamos procurando é a letra C. Não deixe de deixar seu like, inscreva-se no canal e até a próxima, se Deus quiser.